O governo brasileiro, como é que o governo brasileiro viu esse atentado? Bom, a Presidenta da República ontem manifestou o seu repúdio a um ato que, sem dúvida, é um ato hediondo e que não pode deixar de nos sensibilizar também na medida em que vitimiza desportistas e pessoas que estavam acompanhando uma maratona. Nos solidarizamos nesse momento com o governo e o povo americanos. Estamos em contato com o consulado em Boston e a informação que temos é de que não há brasileiros entre as vítimas e feridos graves. Uma brasileira teve ferimentos leves, essa é a informação que eu tenho até agora. O Brasil vai sediar eventos esportivos, como foi esse caso em Boston? O Brasil está preparado para enfrentar problemas como esse? O Brasil está tomando todas as providências necessárias e temos confiança de que serão providências que garantirão a segurança dos eventos. E também acho muito importante acompanhar agora a apuração, para sabermos exatamente qual foi a natureza e a motivação por trás desse ato hediondo.